O negócio que eu quero fazer hoje, rapaziada, eu pedi pro mecânico aqui testar uns negócios novos aqui. Não sei se vocês conhecem, mas tem vários carros no GTA que tem alguns poderes. Por exemplo, pra quem não sabe, existe um mini tanque no GTA que ele, tipo assim, pula, ele solta laser, ele... Mano, é muita coisa assim, tá ligado? Pra quem não conhece, é esse daqui, ó, que tá aparecendo na tela. Na verdade, aqui, ó. Então, já que ele tem essa suspensão meio que diferente, que o único que ajuda ele a pular, eu pedi pro mecânico aqui e falei, mano, mecânico. Mas é o seguinte, tem uma BM aqui, que eu queria fazer um teste. Coloca essa suspensão aí na BM. Eu quero ver se ela vai pular. E é isso que a gente vai testar hoje, fechou? Estamos aqui, rapaziada, no nosso querido Simas Turbo, ele. Simas, mecânica e turbo, daquele jeito. E ele... Nossa, mano. Olha essa BM. Olha essa BM. Eu nem sei qual que é essa BM, velho. Eu acho que... Eu sei lá, velho. Não tem nem nome aqui, velho. Rapaziada, se alguém souber o nome dessa BM, porque eu literalmente não sei que BM é essa, velho. E olha que eu sou, tipo, apaixonado por BM, tá ligado? Enfim, vamos ver se o que interessa pra gente tá funcionando. Aqui, no caso, é o quê, velho? A gente pular. E não é dessa maneira que a gente... Nossa, imagina se eu fosse dessa maneira, eu ia trolar muito vocês aí. Mas ia ser um clickbait tão gostoso, imagina? A BMW que pula. Aí, do nada... Pulei. Caraca, ia ser um clickbait tão gostoso. Mas não, relaxa, rapaziada. Não é isso. Não faria isso com vocês. Eu realmente faria assim, às vezes, né? Às vezes tem que fazer. Mas, enfim, hoje não é o caso. Ela simplesmente, rapaziada... Ela pula. Daquele jeito e é igual o carro do... O mini-tanque. É igualzinho o barulho. Então, mano, vamos testar isso aqui e vamos trolar os policiais. Na verdade, antes de tudo, vamos abastecer isso aqui, porque isso aqui... A chance da merda é bem grande, né? Principalmente comigo no piloto. Vamos lá, então, rapaziada. Aqui eu tenho certeza que tem, tem, ó. Famosíssimo. Famosíssimo. Lugar de ar e water. Pô, rapaziada. Demos um jeito aqui. Então, vambora, guys. Vambora. Dá aquele pulão aqui, ó. Nossa, ferrou. Controla. Beleza. Encheu ou não encheu tudo? Não. Mas já encheu o suficiente, né? Então é isso que importa. Dá mais um pulinho aqui também. Toma. Só pra largar do seu otário. E agora, bora roubar, rapaziada. Bora roubar. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar não, cara. Pelo amor de Deus, velho. Eu falei que eu acabei de falar que eu sou ladrão. Eu tô estacionando certo, velho. Vambora, rapaziada. Acerta, acerta, acerta. Toma. É isso, rapaziada. Polícia funcionada. Só a gente esperar os coxas virem. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Olá, policial. Tudo bem? Cara, se eu te contar que estão roubando essa loja aqui, você não vai acreditar, cara. Policial, nunca me pegará vivo, seu brocha. Vambora, rapaziada. Vai estar logo de Civic, hein? Vamos ver se o carro dele pega, então, o meu, velho. Vamos ver se o carro dele pega o meu, então, velho. Vamos ver, nunca que vai pegar o meu, velho. É só o carro mais rápido que tem. Mano, antes de tudo, vamos testar pra ver se o policial é bom, hein, velho. Vamos ver se o policial é bração ou não, velho. Eu quero testar uma suga aqui, ó. Opa. Ih, tá me chamando? Pois não. Ah. Nossa, agora ele tá querendo, rapaziada. Ó, ó o que eu vou fazer com ele aqui, ó. Opa! Beleza? Ah, ele não mandou uma dessa, não, né, rapaziada? Vambora, então. Nossa. Já sabe, né, mano? Quando um homem senta direito, o bagulho vai ficar... Não, peraí. Eu esqueci que meu carro pula, rapaziada. Perdão, velho. O TDAH bateu aqui, ó. O negócio ficou louco aqui. Mas relaxa. Já tem um lugarzinho perfeito pra ele, rapaziada. Você acha que eu não tava... Você acha que eu não sei os lugares que dá pra fazer com esse carro aqui? Óbvio que não, mas... A gente vai ter que subir em cima desse bagulho aqui, velho. Em cima dessa rodovia. Beleza. Subimos. Erramos o lugar. Não é pra cá. Uhul! Vai comprar pão aí, rapaz. Agora a gente vem pra cá, daquele jeito. Agora é aquele momento, rapaziada. Pô, Pique, qual é a tua? Só que não vai dar em nada. Ah, yeah. Aí, MD. Muito obrigado aí pela companhia. Agora... Agora eu tô indo nessa. Ok? Valeu. Tá indo pra onde? Nossa senhora! É agora, rapaziada. Não vai dar aqui, ó. E meu bruxinho aqui, ó. Toma aí, ó. Toma, então. Fica zoando minha BM. Fica zoando minha BM aí, ó. Agora é simples, rapaziada. Agora o bagulho é sinistro aqui, rapaziada. Já sei que eu vou pra cá. Não foi nada. O que foi? Ô, ô, ô. Ô, ô. Hã? Já foi denunciado pra prefeitura, valeu? Ah, fechou. Maravilha, viu? Vamos tomar, então. Nossa, eu errei, mas deu certo, velho. Nossa. É, rapaziada. Acho que tá um pouquinho complicado aqui a frente da BM, mas tudo bem. O cara falou que eu fui denunciado, velho. Não tenho culpa se esse carro faz isso, rapaziada. Não tenho culpa. Agora eu vou fazer questão. Eu vou fazer questão de dar fuga nele normal, velho. Deixa comigo, rapaziada. Deixa comigo. Bora lá, então, rapaziada. Tamo roubando novamente. A polícia foi acionada. Venha. Venha aqui hoje. Agora o bagulho vai ficar louco. Mano, eu quero só ver qual que vai ser a reação desse cara, velho. Eu vou esperar aqui na frente, rapaziada. Ai, ai. Ai, ai. O mesmo caixa, né? Tu não tem vergonha. A mesma loja. Você quer perder pra mim uma fuga? Filho, mas pra puerto. Sem usar coisas ilícitas. Pelo amor de Deus. Ilícita nada, cara. Ilícita nada, cara. É, o carro pula normalmente, né? É, uai. Não tem culpa se você não conhece os mecânicos especializados, tá entendendo? Aqui, ó. Pra você aqui, ó. Mas relaxa. Já que você não quer que eu use, beleza, então. Você vai... Tu acha que tu vai ter disposição de aguentar, Pique? Eu vou dar um tapa na sua bundinha sem pular, então. Vambora. Vamos ver, então, rapaziada. Não, ele me desafiou, velho. Vamos vir aqui, ó. Só pra... Dá dois tapas na bundinha dele aqui. Toma. Me pega aqui, otário. Me pega aqui, cara. Vê se me prendeu aqui, seu otário. É. Já é, tu. Uai. Uai. Vamos embora. Vamos embora. Aqui ele já tá ficando louco. Aqui ele já tá ficando louco. Aqui ele já não sabe mais onde que eu tô. Ali eu já... Ele já não sabe mais onde que eu tô, velho. Cadê? Serviços, polícia. Achei fácil. Mandei. Ele é o Burzima. Mandei. Tua sorte, Pique. Foi que minha mente travou. Pra porra. Ai, sua mente travou. É sempre a mesma desculpa. Minha mente travou. É sempre a mesma desculpa, né, OMD? Eu acho que eu ia perder pra tu, Pique. Pra porra. Ai, carica. Pega a visão. Nós... Nós não é tchucu. Nós é tchucu. A verdade é uma... Ah, yeah. Você é danada. Você é danada do Bique. Então toma, então. Só pra... Pega, então. Vamos ver, então. Vamos ver, então, rapaziada. Agora eu quero ver, velho. Vamos ver, velho. Oh, yeah. O que ele vai bater aqui? Ele vai... Ele vai vir pra cá? Ele vai vir pra cá? Eu volto. Olha ele lá. Olha ele lá. Olha ele lá, cara. Oh. Tá assustado aí, pô. Tá assustado aí, caramba. Oh, yeah. Vambora. Vamos ver, então, rapaziada. Vamos ver, então, como ele é. Ô, me chamou? Eu já dei fuga de você, já, sim, velho. Vamos embora, então. Você é que eu chamo de ambulância? Você e o chefe, ele me deixa... O que aconteceu aí, cara? Calma, cara. Calma, cara. Relaxa. Talvez um dia você aprenda. Papo reto mesmo. O MD vai te convocar. Quando liberar, que a prefeitura já tá pra liberar, tu deve tá sabendo. Vamos liberar aquela paradinha das manobras. Papo reto. Vem no X1. Papo reto. O X1zinho de perseguição, pra ver se tu aguenta. Papo reto. Você me persegui? Ou eu te persegui? A gente pode fazer os dois piques. O resultado já é certo nos dois, a minha vitória. Maravilha, então. Fechou, então. Quando liberar, então. Quando o Power Gear for liberado... Vou colocar uma ideia contigo, então. Fechou? Então é isso. Tu sabe onde me encontrar. Papo reto. Pode deixar, então. Boa sorte aí, viu? Ganha, ganha. Ganha antes que eu me rir. Papo reto. Aqui, ó. Pra você aqui, tá? Tá, ó. Só... Ah, ele quer dar tiro? Dá um tiro aqui do guarda, que tá meio só de raiva, velho. Então já toma. Rapaziada, se vocês quiserem ver essa... Rixa, entre bife de Alcatra Campos e MD Chef, comenta aí, velho. Comenta Power Gaming, rapaziada. Porque, pra quem não sabe, o New Era está prestes pra liberar o Power Gaming na suga. Então, fi, o bagulho vai ficar insano. Bora dar ele, então, rapaziada. Bora dar ele daquele jeito, porque o bagulho vai ser insano, fechou? Eu não tenho culpa.